Olá, meu querido, olá, minha querida, sou eu, Rodrigo Vitorino. Hoje, quero deixar aqui com vocês essa oração que foi proposta para vocês no nosso último momento motivacional de 2019. Nesse momento motivacional, eu recitei a vocês uma oração vinda diretamente do coração. E agora eu gravei e vou deixar aqui esse áudio disponível a todos vocês. Façam conforme a orientação dada no nosso último vídeo, em que você escute essa oração pelo menos uns 10 a 15 minutos antes, ou meia hora, enfim, das comemorações de ano novo. Vamos lá? Desejo sucesso para você. Querido Universo, neste momento diante de ti, Deus onipotente, eu deixo de lado a festa para me aproximar de sua perfeição, de seu amor incondicional, da luz que ilumina todas as coisas e seres que um dia criou. Peço humildemente que me conceda um 2020 cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. Abra meus caminhos para que eu possa conquistar tudo o que eu tenho planejado. Agora, mencione os seus objetivos. E que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia de todos os meus passos. Prometo ajudar a quem precisar, a perdoar aqueles que precisam de perdão e levar o amor aonde houver ódio. Estarei retribuindo a vós tudo o que me deu através do amor. Que assim seja. Amém. Gratidão por sempre responder aos meus pedidos.